Então, seja muito bem-vindo a essa prática de hoje, sentada em Samanasana, calhar direito por dentro. As mãos enchem o braço, torce da mão esquerda para a palma da mão direita, deixa a coluna longa, espinha bem ereta. Faça a descontraída, a língua solta dentro da boca. Faz uma inspiração profunda. Na exalação, vai soltando os bonquinhos. E na inspiração, primeiro cresce o abdômen, depois as costelas e por último o peito. Na exalação, comprime primeiro o peito, depois as costelas e por último o abdômen. Deixa os ombros para trás e para baixo, totalmente alinhados. Respiração bem profunda e controlada. E você percebe que a cada exalação vai se acomodando mais na postura. Se acomodando mais no ambiente. E se acomodando mais em você mesma. Se interiorizando cada vez mais. Inspira a paz e exala o amor. Deixando o seu ser cada vez mais leve. Sua alma mais contente por estar aqui. E seu coração vibrando mais por amor. Com tanta gratidão. Se você puder, de você estar aqui hoje. Se você puder, de você estar aqui hoje. Eu já lize milhares de partículas brancas Caindo sobre todo o planeta Terra Caindo em cada região deste mundo Sobre todas as pessoas, todos os seres, todas as plantas Cada partícula que se une Ilumina mais ainda todo o planeta Vibrando na plena paz e evolução Paz para o mundo Revolução para os seres Lembrando para que todos possam se unir E prosperar na paz Visualize que todos os seres se dão as mãos A mais linda união Formando um círculo Extremamente brilhante Da luz branca Bem no meio de todos Envolvendo tudo e todos Sente essa energia De união De paz E evolução Beleza Veja a todos Amém. Faz uma respiração profunda e finalizando essa visualização tão potente, pode visualizar suavemente e já se preparando para as contrações abdominais. Respira bem profundo, exala, solta todo o ar e agora segura sem ar e vai socar o abdômen para dentro. E agora para fora, para dentro, para fora, para dentro. Isso, mantém sem ar. Um, dois, três. Agora você pode aumentar para 15, vai aumentando um pouquinho, sabe? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aquele ciclo dando mais potência, mais velocidade, gerando mais calor, mais energia. Perceba seu corpo. Um, dois, três. Um, dois, três. O que Ele está te dizendo? O que é que você está te mostrando? O 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 que você está te mostrando? Inspira, leva o braço direito. Inspira, leva a esquerda. Isso. Fecha os olhos. Sente o encaixe das suas avanças vertebrais. O massageamento dos seus órgãos internos. Isso. Exalta a sua máxima torsão. Torce tudo o que conseguir. Alinha bem. Isso. Retorne. Inspiração. Vamos aí. Então, coloca as mãos sobre os joelhos. Estende bem o dorso do pé. E mantenha a sua coluna cada vez mais quente. Coloque bem os músculos para trás. Encaixando bem os seus isquios. Como sempre. Cada isolação. Ajeita a coluna. Percebe o alongamento dos seus pés. Aquece. 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 Coloque as mãos ao lado dos quadrilhos. Um pouco mais para trás. Isso. Aquece. Trabalha geralmente o cronco. Vai contrair bem a musculatura da coxa direita. Vai inspirar e elevar essa perna. Entendido. Enquanto conseguir, concentra. Contrai bem a musculatura da coxa. Retorna essa perna. E agora a outra. Contrai bem, inspira e leve. Isso. Fazendo aspirações profundas. Retorna. A gente vai fazer pelo menos os três ciclos. Só para apertar na cima. Então, coloque a perna de novo. Respira, contraia e leve. Respirando fundo. Retorna. Uma outra. Contrai. E respira. Retorna. Faz consideração profunda. E de novo com a direita. E de novo com a direita. Cala. Retorna. Retorna. E agora a gente vai fazer o posto. Agora vocês vão deixar somente o lado dos dedos. No solo. Ao lado das duas coxas. Com os braços bem sentidos. E o tronco um pouco mais inclinado. Agora vocês vão deixar somente o lado dos dedos. Vai fazer uma expressão profunda. Contrair. A musculatura das coxas. Das duas. Deixar os pés bem estendidos. E vai inspirar e elevar. Se preferir, pode flexionar as pernas e estender. Eu acho que é mais fácil. Então, vamos lá. Calma um pouquinho. Respira pra fora. Calma um pouquinho. Respira pra fora. Às mostras. Para fora da frente. milagre. Retorno. Traz mais tensão profunda. Só mais uma vez, agora com dez segundos. Segura bem. Dois segundos. Segura. Relaxa. As mãos sobre os joelhos. Mulher reta. Cinco respirações profundas, bem lentas. Isso. Pode unir as mãos dos pés. E lançar as mãos. E passar por baixo dos pés. Isso. Isso. Veja os glúteos que estão para trás. E alinha a coluna. Em cada inspiração, vai puxando um pouco mais os seus cacanhares para perto da virilha. Dois. 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 Se quiser, se tocar o teto. Fazendo extrações profundas e a cada exalação, trazendo um pouco mais. Cresce um pouco mais. Isso. Concentra. Percebe o espaçamento entre suas vértebras. Vértebra por vértebra. Convogamento dos ombros, dos braços. Resistente bem os braços. Isso. Inspira. E na próxima exalação, desce para o frente. Isso. Exala. Exala. Todo o seu ar. Retence em ar e suba o abdômen. Desce mais um pouquinho. Dá mais um passinho com as mãos à frente. Isso. Devagar. Desce mais um passinho com as mãos à frente. Desce mais. Chantilão. Desce mais. Música no fundo. Então, você evolui um pouco mais. Um passinho com as mãos. A frente. Já é mais uma evolução. Que você está alcançando. Inspira. Bem profundo. Exala. Desce mais um pouco. Isso. Perfeito. Agora dá a sua máxima. Inspira bem profundo. Exala e desce tudo o que conseguir. Ótimo. Olha o quanto você evoluiu. Agora queixa em contra o peito. Vem desenrolar na coluna devagar com inspiração. Mais uma diminuição por uma ilusão. Ótimo. Um. Passa os seus pés lá para trás, mantendo o seu joelho e a porta do joelho. Agora vai estender a sua perna esquerda lateralmente. Manda os pés para trás. Posso fazer? Pode ser a direita. É que vocês dão de lado, daí fica melhor. Então, a sua mão do mesmo lado da coxa e da perna vai ficar apoiada sobre a perna. A outra vai inspirar, elevar e vai descendo devagar. Com a cabeça voltada para cima. Um, dois, três. Procura não deslocar o quadrinho. Em cada resalação, desce mais um pouco. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Exala na sua máxima. Escorrega a mão. Um, dois. E relaxa o braço. Um, dois. Um, dois. Agora você vai, deixa eu tirar a cabeça. Vai virar o seu pé para fora e o seu tronco acompanha o pé. Um, dois. Deixa bem estendida. Inspira, leve o braço para os braços. E aí, exala. Um, dois. Um, dois. Um. Um. Retorna de lado e agora estende o outro. Vamos apoiar sobre a coxa. Espera levar o outro braço e exala, vai descer. Equilibra, respirando profundo. Percebe um lado do seu tronco sendo alongado, enquanto o outro está sendo massageado. Vira o pé para fora e o tronco também. Isso. Retorno à verticalidade. Retorno de lado. Retorno de lado. Vamos lá para cima da cabeça e vai deixar que suas pernas vão escorregando devagar. Deixa a coluna bem longa, reta. Isso. Leva mais um pouco quadril. Apenas. 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 Você está ótimo assim, perfeito. Inspira, leva o braço. Ficciona levemente. Vira a cabeça para frente. Ótimo. Isso aí. Conforme for alongando, vai puxando um pouco mais a sua perna. Direção a você. Isso. Puxa tudo que conseguiu a sua perna. Ótimo. Descansa, alma atrás. E flexiona, troca a frente. Começando, descansando a coluna. Vou botar um olho de cuidado, e agora troca a perna. A esquerda, posicionada. Isso. Puxa a perna para trás. Encaixa ela onde conseguir. Põe a sua braça. Põe a sua perna. Puxa. 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 Sinta-se pleno na exposição. Puxa. 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 Não consegui parar. Isso. Bate ao contrato. Flexão do tempo. Respira profundo. Relaxando vértebra por vértebra. Músculo por músculo. Respira. Resisto. Falta verticalidade. Respira. Respira-se. Respira-se. Para a posição 9. Então, agora, a gente vai fazer três ciclos, a terceira menção, cara. Três ciclos, só. Esquentar um pouquinho. Você já fez alguma vez? Não, só, só, só. Tá? Só, tá? Então, os pés unidos. As mãos entrando no drive, de peito. Engaixa, bem, as caminhas. Tá terminado. Deixando o jardim. Ajeita o calor, nos ombros. Fazendo as respirações profundas. Até parar a oscilação do seu corpo. Isso. Agora, vai inspirada, faz as mãos lá para o alto. Exala. 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 Desce lá embaixo. Pode ficar com o joelho flexionado, se preferir. Isso. Vai deixar a sua perna direita entre as mãos e a esquerda. Vai lá para trás. Isso. Olha bem para frente. A mão para o pescoço. Vai jogar essa parte de frente lá atrás. Isso. E vai fazer uma flexão bem devagar. E aí vai encostar primeiro o joelho. Depois o peito e o queixo. Isso. E vai estender o corpo. Inspirar na exalação, retroflexionar. Isso. Ativa as pontas dos dedos para trás. Inspira. Lá no quadril. Isso. Agora, volta com a esquerda lá no meio das mãos. Isso. Isso. Vai lá para frente. Vai para a direita. De encontro com a esquerda. Joelho flexionado. Isso. Com as mãos. Vai subir inspirando. Exala, retroflexiona. Inspira e retorna ao centro. Aí. Agora sim, a gente vai começar o ciclo um pouco mais rápido. Então, concentra. Faz o seu ritmo. Se você esquecer de alguma posição, pode acompanhar. Me dá para mim. Respira profundo. Se concentra. E vamos iniciar. Fa worm. Não se faz bem. Eles ganham me desist. Aqui. Elas são procuradas em casa. É assim. Estão desistando o seu colas. O que homem gesagte? Retorno sempre. De novo. Então, você está deixando o seu ritmo. Retorno sempre. Retorno sempre. Suas mãos bem no centro do peito, sentindo as batidas no seu coração, sentindo a sua vida, pulsando na alegria e no amor, na paz, na esperança. Conforme vai respirando profundo, vai sentindo seu coração desacelerando, sentindo sua vida acalmando, entrando nos eixos. Maravilhoso. Presença. Inscreva-se, atingiu-se, desde o mundo das cancerias. Inscreva-se. Inspira e joga os braços lá atrás Abre bem o peito Toma a cabeça para trás Deixa as mãos bem abertas Recebendo de braços abertos Todos os presentes que a vida tem a lhe dar Todos os momentos que virão As conquistas Dos objetivos amassados Tudo o que vier a você Você vai aceitar de braços abertos Com todo o seu amor Com toda a sua gratidão E acolher cada sentimento Pega os seus braços cruzados Amém Para abraçar Cada uma dessas palavras Cada um desses sentimentos Que eu citei Acolhendo E recebendo Com amor E gratidão Tudo o que vem a você É bom É bom O corpo abre mais ou menos os cinco palmas de distância, os pés paralelos. Isso. Espera dar os braços. E ele exala, joga os quadris lá para trás e para cima, flexiona no troco à frente. Segura onde alcançar, dando mais estabilidade e apoio à coluna. Isso. Abraça o antebraço com o antebraço e vai soltando o tronco de um lado para o outro. Como se fosse um balancinho. Certo. E a exalação é o outro. Certo. Exalação. Isso, soltando aquela exalação. Mais e mais. Certo. Certo. Segura onde é o canção novamente. Inspira profundo, grande. Exala, retém sem ar, suga o abdômen e desce mais um pouco. Segura cinco segundos sem ar. Isso. Muito bem, o queixo contra o peito vem desenrolando a coluna com inspiração. A cabeça é a última que sobe e faz uma respiração profunda. Muito bem. Vamos novamente os pés. As mãos vão mudar novamente. Inspira e conforme vai exalando vai flexionando levemente. Um, dois, três. Ele excede, diga bem. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora fica na ponta dos pés. Um, dois, três. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica bem parada com as mãos, vai subir, caminhar um pouquinho, até você sentir o seu limite para que a sua coluna fique retinha. E aí vai flexionar o joelho bem próximo do peito, continuar as pernas, flexionar a outra e ir empurrando, com a perna que está no chão, vai empurrar o chão. E aí descansa e faz de novo. 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 Estende bem o dorso, faz de novo. Ae. E descansa e faz de novo. E quando sabe então? E aí descansa e faz de novo. E aí descansa e faz de novo. E aí descansa e faz de novo.